Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje eu comecei para fazer algo extraordinário. Algo não, algumas coisas extraordinárias. Coisas que nós usamos no dia a dia. Um chama de gambiarras, mas eu posso chamar de arte. Por quê? Porque isso é arte. Mas antes disso, se inscreva no canal e deixe um joinha. Vamos lá? Se você tem medo de sair por aí com o celular falando do celular e ser assaltado, tem uma dica incrível. Basta você usar um celular, uma pá de lixo e um durex. E isso vai ficar incrível. Pega a pá, vira. Pega o celular e coloca aqui, ó. Aqui atrás. Põe isso daqui. Pega o durex e prende o celular na pá de lixo. Aqui, ó. É super fácil fazer. Pega o durex e prende o celular na pá de lixo, certo? Tá aqui, ó. E sai com ele no meio da multidão. Se o celular tocou, pega e fala assim no telefone. Por quê? Porque ninguém vai ver seu celular. Ninguém vai querer roubar uma pá de lixo. Não é porque alguém vai te ver assim, ó, querida. Mas quem vai querer roubar uma pá de lixo? Mas, na verdade, você que foi esperto. E aqui, ó, no fim, tá o telefone celular aqui. Olha, isso daqui, ó, batata. Vai sair e não vai ser assaltada nunca. Alô? Oi, 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 oi? Ah, cara, que sim. Não. Meu Deus, minha, que vai dar o óculos. Ai, vai, vai, vai. Nossa, gente, eu me enxergo tudo. Meu Deus. Ai, vai, vai, vai. Nesse caso, você usa um óculos e seu óculos quebrou. Quebrou uma perninha. É super fácil. Você pega um super bonder, coloca aqui, tem um coisinha aqui, pega o canudo e coloca ali no canudo. E espera secar, esperar secar. Então, agora que o óculos já está seco, dê uma olhada. Semi novo, ficou novíssimo. É só pegar e usar. Aqui, ó, ó. Novo, semi novo. É só usar o seu óculos, ó. Style, style, super style. E aquele momento que você quer sair para fazer uma caminhada, para fazer uma corrida e não tem um bolso para colocar o celular. Tem algo maravilhoso. Usem com capinha isso. Por quê? Porque senão vai estragar o celular. Mas quando eu não tenho capinha desse celular e o celular está velho, então, dê isso. Pega um super bonder, pega um pegador de roupa, coloca aqui e coloca no celular. Ó. Assim, espera secar. Então, agora que secou o seu celular, você pode usar ele em qualquer lugar. Ó, você põe ele na roupa, põe na calça, põe em qualquer lugar que ele fica preso. De boa, você acaba fazendo sua corrida, ouvindo fone de ouvido, alguma coisa. E está ali. Não precisa de bolso, basta um pegador. E se o seu fone de ouvido quebrou, use caixinhas de som. Mostra você pegar. E, ó. Pega esse lado da caixinha e amava na cabeça. Aqui. Aqui. Basta você ouvir. Essa parte aqui, você liga no computador, até no celular, dependendo de umas caixinhas, eu pego no celular. E aqui, ó. As caixinhas de som. Super preso, dá pra você, ó. E dá sábio, tá? Tá de boa. Então, essas foram algumas coisas que a gente usa no dia a dia. Porque dinheiro a gente não tem. O que a gente tem? Criatividade. Então, vamos ser criativos. Não é mesmo? Se tem alguma dessas coisas aqui que vocês gostaram, que teriam coragem de fazer, deixe ali nos comentários. E não se esqueçam que todo dia, meio dia, tem vídeo novo no canal. Espero por vocês. Beijo. Tchau.